Música Governo Ramutuco e Igreja ao Ceremonia Cultural Bafate em Sirenebiamo o Papa Seliu durante visita a Timor-Leste. Loro en Sia to Loro en Sanor Resingida fula-Sentembro-Tinane Sua santidade Papa Francesco se visita a Timor-Leste Nunei e Sesta Calangnei, Comissão Organizadora Ramutuco Secretario de Estado Arte e Cultura Convida Liana Imbalum e Dijalo Ceremonia Cultural Bafate em Sirenebê Papa Francisco Seliu Objetivo se ativar cultural ne atu lo que dalam Bapapa Honei Delegação Maia Timor-Leste Hocondição Nebê Diaknafate Tenha actividade da nemaca e tabuca e tenha forza natureza Ba e tenha beala ser rotu Atu fortulung natureza ba e tenha visita Comissão e de dor, qual é o bapapa Atencia a Mato Ceremonia 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 o Jardim Farol, o Jardim Farol, o aeroporto, depois a concentração, a missa, também a Anzora em Hatetona, a cultura, são muito buscas as culturas, principalmente a Santa. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL